O verdadeiro Rancho Caipira está em Serquilho. Vale Verde Ranch Restaurante. Todos os dias, deliciosa comida caseira servida no fogão a lenha. Agora com jantar de quarta a sexta-feira. E aos finais de semana, o tradicional bailão com forró. Vale Verde Ranch Restaurante. Rua Catarina Grando Catai, 360, Serquilho. Olá, estamos iniciando o Jornal da Faster. Sejam muito bem-vindos. Hoje vocês irão conferir nossa reportagem especial. Deixe o seu comentário aqui em nossa transmissão pelo Facebook e não deixe de compartilhar. Hoje é sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2018. Voltamos em alguns segundos. Hoje é sexta-feira, é dia de reportagem especial. Confira. Um belo lugar. Aqui a vista é fantástica. Afinal, estar próximo da natureza é muito bom. Um lugar calmo e tranquilo. Sentimos a paz através do vento assoprar. Os animais tornam este espaço ainda mais aconchegante. Olhem só este grupo. Teve sua origem nas pousadas dos tropeiros, que por aqui passavam, levando as suas tropas e as mercadorias trazidas do sul do país, para serem comercializadas nas feiras de Sorocaba. Os tropeiros tinham como costume, em suas paradas, para divertir-se à noite, dançar um fandango. Era algo bem animado daquela época e que persiste aí por longos anos. São mais de 60 anos nesta família. Vocês ainda não sabem onde é que estamos? Bem, fiquem tranquilos. É à beira deste tanque que vamos conversar e saber a história deste grupo, dirigido pelo senhor Francisco de Lara, mais conhecido como Chico Lara. Estamos em Capela do Alto. Vemos conhecer os tão famosos e conhecidos fandangos de chilenas Irmãos Lara. Ao meu lado está aqui o seu Antônio, o José Vicente e o seu Francisco. São quatro gerações levando essa cultura aí por todo o Brasil. Conte para a gente como que iniciou os trabalhos, seu José Vicente. O fandango começou há mais de 60 anos na nossa geração. O meu pai, que está aqui do lado com 87 anos, ele fazia os ensaios em casa. Eu era criança e assistia os ensaios. Hoje eu tenho 66 e faz um bom tempo que eu venho tomando conta desse grupo. Hoje nós estamos com quatro gerações, que é meu pai, eu, um filho meu que toca viola e mais. Eu tenho dois netos, que é a quarta geração dançando o fandango de chilena. O seu Antônio é um dos remanescentes, os dois mais velhos do grupo. É meu pai e o seu Antônio, que eles têm parceria junto, rodado de há muitos anos. Coisa linda. Seu Antônio, conte para a gente, o fandango teve origem dos tropeiros mesmo? Sim. O fandango vem dos tropeiros. Inclusive, meu pai era o tropeiro, meu avô tropeiro. Então, vem dos tropeiros. Então, essa cultura já está no sangue aí. Com certeza. Isso, maravilha. Agora vamos ouvir o seu Francisco contar um pouco para a gente aí, como que foi iniciar esse belo trabalho aí e está passando por gerações, para os filhos, para os netos. Isso depende de muito amor e muito respeito com tudo que nós fazemos. Que é o que eu tenho feito e ido fazer enquanto eu puder. Eu comecei dançando descalço, para depois calçar a botina e aprender a dançar calçado. Mas eu estou vendo que o senhor está muito elegante. Sempre o grupo se veste assim, bonito? Tudo a vida. Nosso grupo é muito importante. Porque depois que eu tomei conta do grupo, não parou. Nunca perdemos um convite. Nós nunca deixemos um trato cair no chão, de nós tratar e não cumprir. Sempre nós vem cumprindo tudo quanto é chamado, pedido. E é eu, meus filhos, meus netos, meus netos, que manter. E os meus companheiros, meus irmãos, que já hoje não existem mais. Cumprimos tudo quanto foi. Festa que chamam, não tem distância para nós. Tem fronteira. O pessoal que está nos assistindo pode entrar em contato com o grupo, convidá-los para apresentações, porque vale a pena. Agora, José, conte para a gente. São mais de 60 anos. Como que está levando essa cultura nos dias de hoje? Vamos dizer que é uma cultura de família para família, de pai para filho, levando. É a única forma, porque se você esperar de rendimentos que a cultura popular tenha, a cultura popular é muito pouco prestigiada. Embora ela exista em todo o território nacional. Tem grandes grupos, tem grandes empresas que patrocinam e tal. Mas na nossa região, a gente carrega isso na força, na raça, na coragem. Porque o cachê para a cultura toda a vida foi pequeno. Nós tivemos o prazer de receber cinco prêmios através da cultura. Sendo três PACs da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e sendo dois do Ministério da Cultura. Isso já me levou para vários lugares. Quando eu participei pelo Ministério da Cultura, a gente esteve em Juazeiro do Norte. Eu passei uma semana lá no encontro de mestres do mundo, na categoria de representante e de palestrante. Outra oportunidade maravilhosa para o grupo é que todos queriam andar de avião. Arruma um fandango de avião para nós, que nós vamos andar de avião. Aí eu consegui apresentar o nosso fandango lá debaixo dos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, no encontro da diversidade cultural sul-americana. Que importância. Aqui do nosso interior, Capela do Alto, interior de São Paulo, foram para o Rio de Janeiro e representando por todo o Brasil. Representando o Brasil e a toda a América Latina, que é um encontro latino-americano da diversidade cultural. Então nós tivemos esse DVD que a gente gravou através da Secretaria da Cultura, foi apresentado na Universidade de Toronto, por uma companheira amiga nossa aqui de Goiás, que estuda e mora lá nos Estados Unidos. Ela nunca conseguiu nenhuma pontuação com os projetos culturais que ela tinha apresentado. Através do nosso DVD, ela conseguiu uma pontuação de 57 pontos. Olha só. E aí a gente teria até uma oportunidade, uma chance de se apresentar nessa universidade. Como o grupo é grande, acaba ficando difícil o translado daqui para lá. Então talvez uma outra oportunidade a gente possa aparecer. Mas aquele histórico fala, às vezes o vizinho não conhece totalmente a gente. É verdade. Numa outra oportunidade, nós estávamos em Olímpia, numa apresentação. Recebemos um cumprimento, que lá a transmissão é via internet. Recebemos um cumprimento, assim que saímos do palco, uma mensagem vindo do Japão para o grupo Irmão Lara, que tinha acabado de apresentar. Então, eu falo às vezes, o pessoal do lado da casa, às vezes, não conhece tudo o que você faz. Mas o mundo conhece o grupo Fandango de Chirinha dos Irmãos Lara. E aqui estamos, a TV Fácil está aqui, lá de Serquilho, o pessoal de Serquilho vai estar conhecendo também os Irmãos Laras. E mais cerca de 30 cidades conhecendo a joia do nosso interior. Mas agora eu quero saber do seu Antônio. Seu Antônio, vale a pena participar desse grupo? Vale a pena, porque, como o Chico Lara falou, começamos o Fandango dançando na terra. Hoje é o palco, nós dançávamos sem espora na época. Então, a gente começou lá atrás, eu me lembro do primeiro Fandango, no bairro da Barra, um bairro que tem do lado aqui. E eu com o Chico Lara, nós sempre, lá que está o Chico Lara, eu estou dançando também, o Fandango, que gosto, né? Então, vale a pena, é uma delícia. Vale a pena, e tem um filho que dança, um neto que dança também. Passando por gerações também do seu Antônio. Agora eu faço a mesma pergunta ao seu Francisco. Seu Francisco, vale a pena aí levar essa cultura? Vale a pena participar desse grupo? Vale muito. Vale porque, acredito que se não é eu manter, não tinha. Então, eu com muito sacrifício, viajamos de a pé, viajamos de a cavalo, viajamos de peru, encairado de gente. Aí que nós, é caminhão, nós fazia sacrifício. Sim. Tudo quanto é serviço, dá trabalho. Não é fácil, né? Viola, não dava muito certo. Agora não, agora é uma beleza. Agora é uma beleza, porque, depois que nós estivemos lá para São Paulo, rodando lá para aqueles mundão de Deus, esses mundão de Deus aí que a gente enxerga, olha, rapaz, nós viremos quantas e quantas e quantas apresentações. Quantas histórias, né? Maravilha. Maravilha mesmo, porque, enquanto eu puder, eu quero cumprir. Porque o dever do homem é cumprir o dever mesmo. Sim, é uma cultura muito linda, não pode deixar parar. Não. Eu sempre gosto de manter o que é nosso. Nós não podemos viver do que é de fora. Nós temos que viver do que é nosso. Fazer o que é nosso. Porque está muito cheio de malacutaia no Brasil. Está muito cheio, não? E a coisa pura mesmo é pouco. É pouco. E o seu Francisco, o seu Antônio também, mais de 80 anos. Agora eu quero saber, o senhor taca a viola aí, o senhor toca? Um pouco. Um pouco? Toca um pouquinho aí para a gente, então. Vamos escutar. Então, vamos lá. Olha só, que coisa linda, hein, Sr. Antônio? Vale a pena estar com o parceiro aí, esse longo tempo? Vale, porque o fandanga que nós dançamos, o toque é esse aí, né, que o Francisco Lara tocou. Por exemplo, ali ele começou com quatro pontos, né? É uma dança antiga também, depois ele valia sempre o que nós dançamos. Tem várias apresentações. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa história. Em que ano será que o grupo nasceu e por que será que eles levam o nome de fandangos de chilenas? O grupo teve sua origem por volta de 1957 e ainda hoje conta com alguns remanescentes desta época, como o Sr. Francisco e o Sr. Antônio. Muitos não entendem o porquê do fandango de chilenas em meio ao nome do grupo. Mas a resposta está nos pés dos dançadores, que sobrepondo as botas pretas, usam durante as apresentações um tipo de espora com rosetas, em forma de discos, de metal, tinideiras, semelhantes às esporas chilenas ou espanholas. Seu José Vicente, conte pra gente, é só a viola que faz parte? Só a viola. É interessante porque, como nós representamos os tropeiros, os tropeiros carregavam o quê? No máximo, uma viola. Uma viola. Muita gente me pergunta também outra coisa. Por que as mulheres não dançam? Porque as mulheres não eram tropeiras. Eram esposas de tropeiros, ficavam em casa. E quem dançava pra espantar a saudade e as mágoas do caminho, eram os tropeiros. Então, por isso, a gente leva somente os homens. Não quer dizer isso que, na nossa família, as mulheres não saibam. Tem muita mulher que sabe sapatear e muito bem. Conhece direitinho. A filha do Sr. Antônio já dançou fandango. Uma outra moça lá da nossa cidade já apareceu dançando fandango. Mas, por tradição, o grupo fandango de xileno dos irmãos Lara, por tradição, respeito à tradição dos tropeiros, levamos somente os homens. Fica até mais fácil pra viajar também, né? Pra gente ajeitar o caminho, né? Fica bem mais tranquilo. O caminho, né? Mais tranquilo. A gente conhece outros grupos muito grandes, que nem lá em Hortolândia, o pessoal tem um grupo lá de as Rainhas da Catira. Olha só. E conhece um pessoal do fandango do Tamanca, de Capão Bonito, que também tem umas mulheres lá que dançam bailados junto com eles. Ali no litoral, na região de Iguape, tem um pessoal também que dança um fandango de Iguape, o fandango caissara deles. Eles amanhecem dançando na época de carnaval, nas noites de carnaval. Continuam dançando também acompanhado de mulheres. Agora, o nosso grupo, por tradição, a Catira também não é a Catira, é um sapateado diferente, porque a Catira é cantado e é cantado e dançado. O grupo fica sempre em pé, normalmente alinhado e o violeiro canta um verso e eles fazem um palmeado e depois outro verso e entra um sapateado. A dança também é de ouvir e assistir. O fandango tem que assistir. Tem que assistir. É coreografado somente pelo toca da viola. Sim. Quem que manda no fandango? A viola ou o fandangueiro? Olha, uma pergunta curiosa agora. Quem será que manda? Será que é o pé que manda? Não, a viola manda. De acordo com o ritmo da viola é o que a gente faz o sapateado. Seu Antônio, vamos cortar aqui. Seu Antônio, tem algum segredo aí na hora de bater os pés lá? Ah, tem. Tem? Então tem o segredinho. Tem o segredo porque o pé tem que acompanhar a viola. Sim. Se um passar errado ali... Já, já, já tem que cortar. E tem muito ensaio? Vocês ensaiam bastante? Como que funciona? Olha, quando a gente tem uma programação para cumprir, a gente ensaia. Mas quando se pega assim, de repente, vem amanhã. A gente não ensaia toda semana. Todo mundo tem os seus afazeres durante o tempo todo. Quer dizer, tanto que está faltando algum parceiro hoje que estão trabalhando. Mas a gente procura manter o grupo. Como a gente dança, cada 15, cada 20 dias tem apresentações. Então a gente tem que não ensaia. Faz falta. Sim. Faz falta porque o bom é estar ensaiado. Não é que a gente vai aprender a dançar. O ensaio é para dar condicionamento físico, porque o fandango é puxado. Na época que nós fizemos o DVD, nós ensaiamos 60 dias, duas vezes por semana, para depois vir aqui gravar. Aí a gente estava no pique, porque estava todo mundo. Porque nós pegamos uma tarde toda para gravar o DVD. Porque você pode ter condições de assistir. Então é gostoso, cansativo, mas vale a pena. Agora uma pergunta. Nós falamos de gerações, gerações. Está no sangue já os fandangos aí, os irmãos Lara. Eu percebi que passou do pai para o filho, para neto, bisneto. Mas quem está nos assistindo e tem a curiosidade. Ah, eu quero fazer parte dos fandangos. Pode fazer parte? Como que funciona? Vocês recebem novos componentes? Se aparecer alguém que saiba dançar, que tenha compromisso, que tenha compromisso, nós aceitamos sim. Porque nós temos companheiros que não são da família que dançam com a gente. Então já é parente de longe. Nós temos um índio no meio, se vocês verem. Ele não está aqui hoje. Sim. Não chegou ainda. Vai ter um índio no meio, que é puro, puro índio. A família inteira de índio e ele acaba dançando fandangos com a gente há muito tempo. E dança muito. No DVD, o seu família está com o cabelo no meio da costa. Sim. É um índio por inteiro. Mas dança muito fandangos e é que dificilmente, manda muito bem, dificilmente ele perde uma apresentação. Então é um talento, é um dom? É um dom. É um dom. Porque tem que vir de família. Com o pai, o pai desse índio dançava fandangueiro com o meu pai. Ah, então está explicado. O Chico Pedrinho, o Chico Pedro da capela, dançava muito baixinho lá. Sim, sim. E tinha muitos na capela, tinha bastante fandangueiro. Hoje está meio ralo. Sim. Está meio ralo, está acabando, porque a criançada começa a ver outra coisa, os joguinhos eletrônicos, os brinquedinhos deles, outra coisa a mais. E acaba não entrando para o lado da cultura que a gente gostaria que seguisse. Sim. E o outro vem, até que vem. Tenta, duas, três, quatro apresentações, esquece. Vai cuidar do mais fácil. Porque isso aqui não é para qualquer um, não. É hora. Mas é uma cultura aí que nós sabemos que não vai parar. Agora, seu Francisco, a dona Helena, ela sempre acompanhou o senhor aí? Que ela é maravilhosa, não é? É? E o gosto dela era aprontar o caboclo velho para sair. Sim. Muito cuidadosa, muito amorosa. É uma mãe, é uma avó, é uma bisavó de muito amor, de muito respeito. Vale ouro, uma parte. Vale ouro. Porque a minha vida é muito boa. Graças a Deus que só resta agradecer a Deus. pela vida que eu tenho com meus filhos, com meus netos, com meus vizinhos e com todo mundo. É só alegria. É só alegria. Com quem eu encontro, eu já faço amizade e só vivo na alegria. Maravilha. Isso é verdade mesmo. Eu posso dizer com exclusividade que chegamos na casa do seu Francisco, ele já nos recebeu com um abraço gostoso, um cafezinho. Já somos amigos, né? É, mas a vida tem que ser assim. É verdade. Porque do mundo nada se leva. Isso mesmo. Seu Antônio, então graças a Deus aí por ter conhecido esse parceiro e ter caminhado longa estrada junto. É muito bom, porque que nem o Tevecente estava falando, né, de talento. Acho que você que falou. É, o talento. Não é fácil a dança do fandango pegar. Nós pegamos aqui, em 2010, na temperatura, quase 40 graus. Porque ali nós não podíamos parar. É o caso de hoje. Nós não podíamos parar rodando, dançando. Ali tinha a menina, que é nora de Chicolara, filha de Chicolara, rodando no meio do grupo com água, com toalha para enxugar sor. E quando pega um dia quente, você vê sor pingando na moçada. Mas ele faz com amor. Não pode parar. Tem muito amor envolvido. Muito, muito. É isso aí. E uma apresentação dura quanto tempo? A gente leva, no máximo, 35, 40 minutos a apresentação. O mais normal é 15, 20 minutos. O pessoal já pede para a gente. A apresentação é curta, porque é muito puxada. Então, a gente não gasta tempo. E a gente entra no palco, lembrando que, às vezes, tem outro atrás também, que vai entrar, precisa do palco. Sim, é verdade. Fizemos uma apresentação em Sorocaba, no aniversário de Sorocaba, a abertura do show do Leonardo. O Leonardo no camarim, esperando a hora de entrar, e nós no palco. E o pessoal, mais uma, mais uma, mais uma. Virou a atração principal do Leonardo. E o Leonardo não entrava. Sim. Aí ficamos 45 minutos em cima daquele palco, dançando fandango, contando histórias, falando das tradições. E quando foi o produto, eu falei, Leonardo, agora é você daí que nós vamos para casa. O público já estava todo feliz, já satisfeito com a apresentação. Fizemos a parte principal do show. Muito bem. E eles nos trouxeram aqui neste lugar lindo, que vocês podem conferir aí nas nossas imagens. E agora vamos ver a apresentação do grupo. Então, neste momento, confira com exclusividade aqui na TV Faster, a apresentação do fandango de chilenas, Irmãos Lara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos Aplausos São mais de 60 anos, o Fandango está no sangue da família Lara. Seu Chico traz a seguinte mensagem. Atrás dessa viola e diante de nosso público, eu me sinto feliz. Conheci muita coisa que eu poderia não ter conhecido. Então, eu a respeito, estimo muito e faço gosto de um dia, quando eu for embora, alguém que ficar continue com esse mesmo amor que tenho pelo Fandango. E é com este lindo pôr do sol que encerramos a nossa reportagem, levando a alegria do Fandango na viola e nos pés do caipira no chão paulista. E chegamos ao fim de mais um Jornal da Faster. Você pode participar da nossa programação, enviando fatos e notícias de sua cidade, através do nosso WhatsApp. É 1194-108-3221. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo final de semana e até mais! Tchau, 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 tchau!